Quer aprender a fazer esse delicioso bolo de milho? Então venha comigo e veja o passo a passo de como fazer esta receita. Você vai amar! E vamos lá para a receita. Vou colocar aqui uma latinha de milho verde, uma latinha aqui de leite, tudo com a mesma medida da latinha de milho verde. Três ovos. Aqui eu coloquei três colheres de manteiga derretida, mas você pode usar a margarina. Uma latinha de açúcar. E aqui uma latinha de flocão. E agora vamos bater muito bem. Eu bati aqui por pelo menos três minutinhos. Vou colocar aqui 50 gramas de coco ralado. Bato mais um pouquinho. E aqui uma colher de sopa de fermento para bolo. Aqui eu tenho uma forminha untada e vou colocar essa massa. Meu forno já está pré-aquecido, deixei ele aquecendo por 10 minutos. E agora vou colocar a minha massa. Pronto! Após 30 minutos o meu bolo ficou assim, bem assadinho. Veja só, pessoal, como ele ficou lindo. Eu estou maravilhada, sabe? Que coisas doces assim, eu não tenho muita habilidade. Mas esse aqui ficou lindo, maravilhoso e bem fofinho. Olha isso, gente. Olha a fofura desse bolo. Eu achei que não ia dar certo, tá? Mas olha aqui, ó. Meu Deus do céu, lindo, 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 lindo. Muito simples de fazer. Então, aí, faz em sua casa que você também vai acertar. Se eu acertei, você vai acertar também, tá? Eu peguei essa receitinha no Instagram, gente. E eu vi que estava rodando ali. Achei que não fosse verdade, sabe? Mas é verdade. Com essa receitinha, essa simples receita, você tem um bolo assim, bem gostoso. Para um cafezinho da tarde ou um cafezinho da manhã, né? Então, olha isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de dar um joinha. Não se esqueça aí de se inscrever em nosso canal. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um.